Alô, Redzera na área trazendo mais um videozinho pra vocês. Hoje vamos de Robin Hood, Builders of Sherwood. É um joguinho de ação e aventura com elementos RPG, construção de base e gerenciamento, né? Mais uma vez com um joguinho novo aí, ele lançou recentemente. Já agradecendo aí a desenvolvedora pela chave, a Min Astronauts. Gameplay já tá rolando, eu vou deixar o vídeo aí. Foi praticamente uma hora de gameplay que eu faço em live lá na Twitch. E deixo o linkzinho pro game aí, pra quem tiver afim, quiser comprar ele. Ele tá em promoção, inclusive, tá? O linkzinho tá aí embaixo, o link diretamente pra Steam. A gameplay já começou e eu tô indo, valeu, falow! Começou a perder quadro, vamos ver como é que vai ser, hein? Tô indo, ele já não. E aí, eu tô indo, eu vou deixar o linkzinho, tá? E aí, eu tô indo, tá? Eu tô indo, tá? Eu tô indo, tá? O Forrestes de Sherwood pediu refúgio a ele e o retinue, enquanto os seus novos líderes derrotam todos. King Richard the Lionheart's untimely demise plungou England into chaos e deixou roving bans e os seus lourdes livres livres para lutar entre si mesmas por território e influência. O Sheriff de Nottingham, um murder e usurper, explodindo a lei perversa, a lei perversa uma área depois de outra, aumentando o seu poder e deixando os quatro residentes de Sherwood, na perda do Vila e do Fato. Ah, tá no controle já, tá funcionando. Jump... Ah, comando padrão de terceira pessoa, corre da analógica, pulando o ar. Que que é isso aqui? Select combat mode. No movement vai até aqui. E agora? Qual que será que é bom? Amar realistic in demand in combat mode. Ah, se eu não preciso dizer... Puxa uma combo ataxi em enemy. Fala Maciel. Cara, é que minha internet não tá boa, tá ligado? Inclusive vai dar uma... Eu acho que deve dar umas travadas aí, mano. Tô tentando aí. Qualquer coisa, se ficar muito ruim, provavelmente eu vou fechar, né? Mas... Tô tentando aí. Tá, tendo dinâmica o preciso? Mas eu não tô vendo diferença aqui. Ah, tá. O preciso ele só vai batendo em linha reta. O outro eu consigo movimentar enquanto eu tô batendo. Ah, eu vou nem ser quem que parece ser... Mas melhor de boa. Vamos colocar no normal. Tá isso. Fechou. Nossa, mas tá... Tá meio estranho a qualidade aqui, né? Também suspeito. Deixa eu só ver como é que tá aqui. Ah, o menu. O menu é bonitinho. Eu já tenho meu arco. Quero ver como é que tá as configurations aqui, cara. Nossa, uma árvore de coisa. De habilidade. Nossa... Nossa... Meu Jesus. Calma aí. Ah, tá. É aqui que eu queria mesmo. Tá muito lento o... Pra eu mexer. E o apeczinho, hein? True Collector. Building. Eu quero aqui. Tá. Cadê a... Será que isso aqui é sensibilidade? Tá no máximo. Entendi muito bem se é isso aqui. Tá. Áudio. Não tem nada. Gameplay. English. Sprint Mode. Tá. Ah, eu posso mudar depois o combate. Os gráficos. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tá com Fsr? Tá. Não quero sincroninho vertical. E enxeram uns... Não tá com Fsr. Tá em Epic? Tá tudo em Epic? Oxi. Caramba, eu tô sentindo a imagem meio... Parece que não... Parece que tá meio embaçado. Não sei. Vixi, ó a live. A live deve tá travando aí, não tá? Me avisa se tiver travando aí. O objetivo tá pra cá. Vamos ver. Introdução, aperte... Para ver o tutorial, beleza. Introdução. Tá, aqui são os ícones da missão. Quando você está explorando... Você encontra eventos e quests. Vincos... Tá. Ah, eu posso ficar salvando os NPC, cara. Acho que tem evento random aqui, então. Ataque com boios. É, a história de roubar, né? Posso roubar pra dar pros pobres. Defenda pessoas. Solar Force Riders. Cara, acho que acontecendo bastante coisa aqui, então. A gente vai salvando conforme vai acontecer... Salvar os... Residente da vila. Pelo que eu entendi. Tá, mas ele não sabia que você tinha caído contra, Marcel? Por isso? Ah, tem comida. Tem o lance de comida. Comida e hidratação. Cara, o mouse tá muito lento pra mexer. Eu acho que não tem mais. Como é que eu uso? Eu tenho que craftar primeiro? Ah, eu tenho que craftar pra usar. Fica no menu rápido. Ah, eu tinha a garrafa vazia. Eu dei enchi. Beleza. Ah, aqui tem luz. Aí, ó. Tem luz. Ah, eu tenho a visão pra ver. Provavelmente com os itens que dá pra gente pegar. E pessoas pra interagir, né? Tá. Pra baixar o mapa. Nossa senhora. O mapa é enorme, mano. Caraca. Nossa, mapa enorme. Tá, eu quero ver como é que eu uso o item. Ah, tem slow motion. Ó. Ah, ele não deve ter prestado atenção no kill feed, né? Na hora que deu a treta lá. Pra cima. Hunter Vision. Y slow motion. Lanterna. Hold to collect all. Hunter Vision. Visão de caçador. Catando pedras. Camas pra dormir. Provavelmente é ponto pra salvar, né? É, ó. Pra salvar o progresso. Ah, ele salva o progresso e restaura a life. Vai ter uma coruja ali. Ah, eu não quero dormir agora. Eu quero ver o que dá pra fuçar. Dá pra sair catando tudo as coisas? Dá. Kit de reparo. Take out. Cara, eu tô catando tudo, mas logo no inventário vai tá cheio, né? Tá, a gente tem um baú pra guardar as coisas, porque eu entendi. Porque eu não sei se essa casa... Se eu durmo na casa, a casa daí é minha? Será que é isso? Eu quero ver como é que eu pego bem a flecha. Apertando aqui. Perbaixo. Ó, parou de chugueir. Solzinha. Cara, tem alguma coisa esquisita. Calma aí. Calma aí, calma aí. Tem alguma coisa esquisita, cara. Que imagem tá muito embaçada, cara. Não era pra tá assim, né? Talvez na live não fique, né? Mas tá muito borrado pra minha imagem. Tá muito estranho isso aqui. Mas se eu estiver travando aí, você me avisa, tá? Não sei se você tá assistindo, mas... Se puder... Que aqui pra mim tá mostrando que não tá muito boa a conexão, né? Mas... Mas... O screen... Mas não tá travando por enquanto? Tá de boa? FNS... FSR, quer dizer... Eu não consigo mexer nos... Ah, agora dá. Ah. O cara fica muito embaçado. Parece que eu tô com o FSR ligado, mas não tô. Olha isso. Olha o gráfico do boneco. Ou é assim mesmo, será? Será que é assim mesmo? Não pode ser. Tá. Vamos logo na missão, lá. Que eu tô fuçando nas paradas e nem sei, né? Fala com esse tiozinho aqui. Eu sempre me preocupo quando você está longe de casa por muito tempo, Robin. Robin? Meu bom frio. O senhor vai se sentir bem antes que eu faça. Aparece que a gente fica protegendo a vida, né? O senão trago um exército, e portão um externa para nós. O que importa é que todos aqueles que mandam á um vivo. Quando eu derveiado Black Henry e a unha, o Sheriff completamente se descanse. O que é bom, ele? Bem-vindo, você pode estar certo. Esse sentimento parece seguro. Neste momento, ninguém vai nos encontrar. É hora de deixar um Aero lutar bem no coração do diabo. Eu acredito em você, querido Robin, mas antes de você fazer isso, você tem que recuperar sua força. Estudar em uma nova cidade é um trabalho exaustante. Começa algo, tenha um bebê, resta em sua casa. Nós vamos falar mais tarde. Eu vou ter que construir uma nova vila. Bom, eu estou no tutorial ainda. O jogo vai ficar me ensinando muitas coisas. Equipamento e inventário. Olha, só roda de itens aí. Road lb. Inventário da mochila, tem capacidade de limite e peso. Aí tem... Tá, pela árvore de habilidade a gente consegue melhorar a capacidade da mochila, né? Aumentar a mochila e o inventário. A gente vai conseguir carregar mais coisa e mais peso. Tá, vai ter itens específicos que são só de missão, são itens especiais que a gente vai achando. Aí tem as roupas, os sets ali de roupa que provavelmente a gente vai conseguir liberar ali. Não sei se vai craftar roupa também. Ah, tá, é só visual. Não vai me dar nenhuma vantagem as roupinhas. Só estética mesmo. Tá, eu posso construir outra vila. A gente vai craftar as coisas e coletando itens. Padrãozinho, né? De jogo de RPG. Inventário da mochila. Inventário da mochila. Inventário da mochila. Inventário da mochila. Tá, a gente pode soltar itens também. Quando tiver cheio. Tá. Safe heaven. Eat food. Drink water. Tá. Comida. E como é que eu... Que eu bebo e como. Não tem um menu rápido. Move. Equipe. Ah, tá. Vai tudo pra cá. Deixa eu comer aqui as maçãs. Fica... Ah, fica aqui. Pode crer. Ó, mata sede em cinquenta por cento. Ó. Cachaça? Ah, eu bebo a parada e a garrafa fica vazia. Maçãzinha, maçãzinha. Aí, onde é que eu vejo? Eu preciso ver aonde que enche a fome. A sede tá ali. Cara, o ícone é quase apagado ali, ó. Tem uma gotinha. Uma gotinha e comida. Ó. Não encheu ainda. Tô comendo. Tô comendo até encher. Caramba, o cara come rápido, hein? Quase encheu. Aí. Beleza. Garrafa vazia. Tá. Eu consigo deixar encher aqui. Se eu escolher. Ah, daí eu já consigo encher. Beleza. Aí, ó. Já encheu as duas garrafas com água. Tá. Tops. Go sleep in your home. Espirito. Aqui tá falando pra eu dormir. Então, aqui é a minha casa mesmo? Nossa, porquinho. É, aqui é a minha casa mesmo. Eu achei que não era. Vamos ver. Aí ele já salva. Aí fica um checkpoint mesmo. Pre-slot. Ah, eu escolho, né? O tempo que eu quero acordar. O dia. Vamos ver a noite, né? Quero ver como é que é a noite no jogo. Tem uma lanterninha pra acender aqui, ó. Pau. Aí, ó. Pega. Pega a lanterninha. Ela tem que falar com... Speak to Tucky. Fale com o Tucky. Tucky é o... Steelzinho que eu tava falando. É um padre, na real, né? Bom dia, Videogames. Bom dia, Alexandre. Você já conseguiu ter um descanso? Bom amigo. Nunca vai cessar de me afastar o quão pouco de dormir você precisa. Isso não pode ser saudável. É bom para você. Tanto que você tenha água em vez de vinho, bom frio. Eu não estou assustado por isso. Além disso, aqueles que dormem não morrem. Eu vou manter meu vinho. Eu deveria pensar assim. É uma reserva estratégica para o tempo de crise. É impossível, tá? A hora que eu achar realmente importante eu vou falando aqui. Mas é que é só papo furado, aparentemente. É o começo do jogo, então... É só uns papinhos, né? Tira os bangos. Eu não sei a história dele, Alexandre. Como é que é a história dele? Como é que é a história dele? Eu não sei se vai contar fielmente a história de Robin Hood, né? Mas acho que eles só pegaram um personagem mesmo para fazer o jogo. Acho que não vai seguir o que a gente conhece da história dele, né? Pelo que eu vi, a gente caça, rouba, constrói vila, faz upgrade no personagem, arma, roupas e por aí, velho. O mapa é gigante, tá? O mapa é gigante, tá? O mapa é gigante, tá? O mapa é gigantesco, mano. E agora, você pode levar para fazer seu bão em paz. Pegue um hatchet e coloque alguns árvores. A árvore deve ser suficiente para ambos os bão e as arras. Eu tenho um pão. É só o pão que eu preciso. Obrigado, Tuck. Eu sei o quanto você valeu sua arma. Veja para o crafte, mas fique de volta. Nosso vilaque precisa sua ajuda. Ahn... Pine... Drop trees and collect wood. Tá, tem que pegar madeira. Tá, mas eu nem fiz ferramenta, não craftei ferramenta, não fiz nada? Que isso, cara. Vai lá, vai lá. Cara, eu queria mudar visualmente a qualidade do jogo. Eu não sei o que vocês estão achando a qualidade do jogo. Mas para mim, eu estou achando realmente estranho. Parece que está muito embaçada a imagem, mano. Isso aqui antes estava tudo no máximo e estava assim ainda, né? Isso aqui não está ligado aos bagulho aqui, irmão. Eu estou achando estranho. Tá tudo ligado. Papetes. Qualidade de sombras. Textura pull size. Será que é isso aqui? Aqui? Tá muito estranho, mano. Anti-aliasing. Qual é a resolução de texto... De... De... Escala. Será que é isso? Tá em 85%. Deixa eu diminuir. Não sei o que muda isso aqui, cara. Eu não sou PC Gamer. Ah, agora ficou pior, né? Aparentemente. Não? Não sei se ficou pior, cara. Não sei, mas está esquisito. Mas o jogo, se eu não me engano, não está em early access ainda, tá? Então provavelmente deve ser... Por não estar... Ainda completo. Vai ter esses problemas aí. Provavelmente problemas de desempenho, né? E gráficos. Preciso botar 100%. O que muda? Alô. Não sei. Tá. Será que eu tinha acessado o mapa antes? Tá, a missão está aqui. Tem um cavalo? Click to travel. Tem montaria? Não preste atenção nisso. Deixa eu ver. Eu acho que tem montar E eu no jogo, mano Estabulo ou é só fast travel Ah, eu acho que é fast travel Só Tá Deixa eu ver os golpes Oxi Ele só mexe a parte de cima do corpo Instamina Que defende E o arco, mano Não tem um arco Tem, ó Tá aqui Vê como é que eu mudo Mudo equipe Roll the dragon Scroll list Ele tá equipado com o arco, não tá? Ó, tem até um machadinho Vê como é que eu acesso isso Ó, tem um golpe mais forte, aparentemente Eu queria usar o meu arco, mano Mas eu não sei como é que eu uso Ah, na real que ele não tá equipado, né? Eu acho que é aqui, ó Ah, eu não Eu não tenho? Eu acho que eu não tenho ainda Require matar É, tá certo O jogo tá me ensinando a A pegar os materiais ainda Pra Pra fazer as paradas, né? Pra cortar a árvore Eu preciso do machado E aqui Machado O que eu preciso Mine Duas pedras Quatro pedras, aliás Onde que tem mais pedras aqui? Aqui, ó A pedra não pega? Não sei qual pedra que ele pega E ele não pega Ah, fica amarelinho Mas que eu posso pegar Tem barco? Tô dando um botão De acesso rápido pro mapa E talvez tenha E eu não saiba ainda Tá, eu tô indo pro lado errado Tá certo, pô Cara, por que eu não consigo Me mover o mapa Pra cima e pra baixo Ah, eu tenho que segurar o botão, cara Nossa Consegui marcar? Um botão de interesse Isso Ah Pra cá que eu tenho que ir Eu tava indo pro lado errado Pra correr não tem estamina, né? É só pra dar golpe Não faz muito sentido, né? Ele cansa Dando porrada Mas não cansa correndo Tá, vamos lá Mais uma pedrinha aqui Tá Uma musiquinha relax Não faz muito sentido, né? E aí e pegando os galhos para fazer o machado provavelmente e fazer poder cortar árvore e essa música aí a perda com